Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, estamos aqui para te deixar informado sobre o capítulo da novela Fina Estampa O capítulo que vai ao ar hoje, dia 9 do 4, fique ligadinho aqui no canal, inscreva-se, deixe o sininho ativado para receber as notificações E vamos ao que interessa No capítulo de hoje, Griselda convence Guaraci a despistar Tereza Cristina Renê se sente mal por ter mentido para a esposa Daniele garante aos avós de Pedro que ficará com a guarda do menino Guaraci tenta falar de seus sentimentos com Griselda, mas ela o repele Cro desafia Ferdinand Zambese cuida dos ferimentos de Cro Luana incentiva Amália a ler o caderno de receitas de Dona Zilá Quinze, beija Dagmar Griselda expulsa Antenor de casa Fique ligadinho no resumo da novela aqui no canal pessoal Inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho de notificações Compartilhe esse vídeo Até a próxima, se Deus quiser, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho